Meu Deus me faz falta Quem me conhece bem sabe que o meu Deus me faz falta Não há dinheiro que compre o amor em Garanzambé A paz de Garanzambé E a proteção de Garanzambé Perdoa Garanzambé Eu sou louco Se eu escolher o mundo sou louco Se eu não escolher o meu Deus sou louco E se eu escolher o mundo que está chegando Sou louco Se eu escolher a glória sou louco Se eu não escolher o meu Deus sou louco E se eu escolher o mundo que está chegando E se eu escolher o meu Deus Meu Deus sem ti não existe Milagre Meu Deus sem ti não existe Milagre Meu Deus em ti não existe milagre Papá Zambé me faz falta Quem me conhece bem sabe a cá Zambé faz falta Não há dinheiro que compre o amor A paz de Nganan Zambé E a proteção de Nganan Zambé Perdoa Nganan Zambé Eu sou louco Se eu escolher o mundo Sou louco Se eu não escolher o meu Deus Sou louco E se eu escolher o mundo Que está chegando a mim Eu sou louco Se eu escolher a glória Sou louco Se eu não escolher o meu Deus Sou louco E se eu escolher o mundo O que está chegando a mim Meu Deus em ti não existe milagre 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 Meu Deus em ti não existe milagre Não Meu Deus em ti não existe milagre Não existe milagre Nganan Zambé sem ti Não existe milagre Meu Deus em 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 ti não existe milagre Somos os efésios Nesta era final Deus tem nos revelado Os mistérios de sua vontade Fomos escolhidos e predestinaros Para um tempo como este Saindo daqui Saindo daqui E entrando Do outro lado Estarás tu Estarás tu Ali Estarás tu Estarás tu Em delitos e em pecados Há um copo esperando por ti No outro lado Vivemos na promessa Para este dia Regressando a nossa origem Deus fez um caminho E é Deus o vosso Pai E nos perseguir E nos posto a comunhão Atendem Senhoras As nossas surpresas De a bem e carinha da vossa graça Sabe os nossos servos A de I e I e I Que os se unem E matrimórios E confiraem-nos A de I e I e I e I O que nós ensinamos A Tua e todos Em que todos se encontram Falava ao Senhor E faz as nossas levas Vê-lhes, oh minha alma, Senhor E não esquece de subir os Teus prejuízos O Senhor é o que nós ensinamos 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 E vamos dar-lhe a graça de Deus, Jesus Cristo, que nos salvamos. Amém. Naquele tempo, disse Jesus, no princípio da criação, Deus fez o homem com o homem. Por isso, o homem deixe o pai e o pai assumirá as respostas, e os dois serão formacionados. Deste modo, já não são dois, mas formacionados. Portanto, não se aclare o homem a Deus. O sacramento do santo matrimônio, vestido por Jesus, como um sacramento de alma. Dois individuais diferentes para criar versículos diferentes, têm características diferentes, mas esta decisiva para unir-se, e tabular-se, uma só pessoa, uma só carne, como o Evangelista dizendo. Isto necessita muito sacrifício. O amor de Jesus foi um sacrifício. Ele ofereceu até a outra nota de sangue, a vida autónica. Isto que salva, salva a Deus. Por isso, quanta pessoa, quanta pessoa, quando dedica a tratá-lo de um para outro, é salvação de Deus, que viva esta vida. Não há ninguém ao mundo, sem sacrifício. Porque nós estamos a dizer não para nós, para o príncipe, para laceridade, e para melhorar a vida da outra pessoa. De todas as focações, é isso. Não só no matrimônio, qualquer opção, é sinado de dedicação total. A pessoa no matrimônio, até que o corte também está a oferecer, para outra pessoa. A pessoa no matrimônio. Aqui, nós cruzamos, o precoce que consegue, este, este amor, este oferecimento, do amor, até a fim da vida. Para dar felicidade na vida, e cumpriá-los, e cumpriá-los, este ritmo, de sacramento, de amoração do matrimônio, e descanso de Deus. Cristo vai abençoar o Vosso Amor Cóstolo, e eu, o Chá, nos conselho, pelo Santo Patrício, vai agora, adotar-nos, para trazer-vos, com a graça especial, do novo sacramento, para poder-vos, assumir, o dever de luto em casa, e de dignidade, e as demais obrigações, de matrimônio. Diante da Igreja, com apoios de drogar, sobre as Vossas disposições. Amém. Aldeia, Iliã, vieses aqui, para celebrar, o Vosso Amor. É do Vós a livre bondade, e do todo o coração, que pretendês fazê-lo? Sim. Vós que seguísse o caminho do Matrimônio, estáis vestidos a amar-vos, e a respeitar-vos, ao longo de toda a Vossa vida? Sim. Estáis dispostos a receber, amarosamente os filhos, com Deus, como o dom de Deus, e a educá-los, segundo a lei do Cristo, e da Sua Igreja? Uma vez que é o Vosso propósito, contrair o Santo Matrimônio, unir as mãos direitos, e manifestar o Vosso consentimento, da presença de Deus. Eu, Aldeia, recebo a minha esposa, a ti, Liliana, e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e todos os dias da nossa vida. eu, Liliana, recebo-te do meu esposo, a ti, Aldeia, e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Confirmo, o Senhor, benignamente, o Vosso sentimento, que manifestar-se, perante a Sua Igreja, e se digne, ainda que servos, com a Sua benção. não separe o homem, o que Deus tem. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus, Jesus. Permaneço, com a Vossa paz, obedeço a Vossa namorada, e vivem sempre, em mútua caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, que Deus composta, para o Vosso, dignidade do Espírito Santo. Liliana, recebe esta aliança, como sinal, do meu amor, e da minha fidelidade, em nome do Pai, e do Filho do Espírito Santo. Amém. 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 ver os filhos dos seus filhos e depois de uma vida longa e com isto, alcancem o Reino Celeste na companhia dos séculos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso pírito, que é Deus composto da unidade de Deus me apresenta. Temos uma porta aberta, do outro lado estarei ali, eram estranhos sem companheiros, agora em Cristo um novo cidadão só, do outro lado, estarás tu ali. Deus, Filho e Virgínio, nos assista a tua sua misericórdia na prosperidade e na adversidade. Deus, Espírito Santo, verás sempre o seu amor nos vossos corações e a vós todos aqui presentes. Abençoei os Deus nos deprimidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor que me tem, que me quer como eu sou completamente Cada vez em meus braços me enterro outra vez Na certeza que o hoje é para sempre Por toda a vida eu procurei Quem fosse meu me amasse sem medida Lado a lado, por toda a minha vida Meu amigo, eterno namorado E brilha, graças a Deus a nossa vida brilha Altos e baixos, mas temos uma família E eu só tenho a agradecer Nosso amor Nosso amor É pura, é pura Nosso amor Nosso amor É pura, é pura Nosso amor Eu sou amada e segura Trocamos beijos e jurar E jurar Pro bem, pro mal Dissemos sim Até o infinito Eu sou Tua Eu sou Tua 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 Nosso amor E treino Tua 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 Nosso amor, nosso amor é puro Nosso amor, nosso amor Nosso amor, nosso amor é puro Eu só tenho a pra descer Tudo é tudo assustado Nosso amor, nosso amor é puro Eu só tenho a pra descer Por tudo que eu estou a viver E só tem pra trás E só tem pra trás Meu Deus me faz falta Quem me conhece bem sabe Que o meu Deus me faz falta Não há dinheiro que compre o amor em grandeza A paz de emgana a zambé E a proteção da emgana a zambé Perdoa a emgana a zambé Eu sou louco Se eu escolher o mundo Sou louco Se eu não escolher o teu Sou louco E se eu escolher o mundo O que está a chegar a mim Sou louco Se eu escolher a glória Sou louco Se eu não escolher o meu O que está a chegar a mim Meu Deus, sem ti não existe milagre Papa Zambé me faz falta Quem me conhece vai saber Papa Zambé me faz falta Não há dinheiro que compre o amor Nenganam Zambé A paz de Nganam Zambé E a proteção de Nganam Zambé Perdoa-me A paz de Nganam Zambé Agilo A paz de Nganam Zambé Melagem O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?